Música Começa agora mais uma edição do Gilba Nelson Eu sou a Jana Babi E eu sou o Gilba Júnior Música No mês de outubro a Igreja Batista comemora 102 anos E tivemos uma programação toda especial feita para vocês Quer fechar com chave de ouro? Teremos a ilustre presença dela Soraya Moraes Estará aqui no dia 31 E você não pode perder, né? Então vamos ver algumas músicas da Soraya Você conhece as músicas dela? Então roda aí Música Misericórdia é pra sempre Senhor, tu és bom, tua misericórdia É pra sempre, sempre, sempre Todos os pãos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Deus, amor Deus, amor Deixa a tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós Deixa a tua glória Encher este lugar Deixa o céu Descer sobre nós O som da chuva Eu já posso ouvir E com ela vem O novo de Deus Derrama sobre nós A chuva, Senhor Derrama sobre nós Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Quando falamos em Soraya Moraes Vocês devem ter se perguntado Maris, quem é ela? Mas após ter visto este vídeo Deu a perceber que várias de suas músicas São cantadas aqui na igreja E se você tem dúvida que essas músicas São cantadas aqui na igreja Você tem que participar mais, certo? Então dia 31 às 20 horas Você não pode perder Soraya Moraes aqui na nossa igreja Convide seus amigos, familiares Inclusive você Venha participar dessa grande festa Da nossa igreja Igreja Evangelica Batista Completando 102 anos Um novo tempo Uma nova história E agora vamos para os nossos Avisos E amanhã teremos a nossa EBD Onde é realizado o estudo da palavra de Deus Quer aprender? Venha para a EBD A partir das 9 horas da manhã E o culto dessa terça-feira Será na casa da Selma A irmã do Landão Na rua Oscar dos Santos 971 Descendo a rua do Feijão E lembrando O culto começa às 8 da noite Hein pessoal? Atenção galera Porque já estão abertas As inscrições para o Juba Campo em 2015 O valor será de R$ 70 E as vagas serão exclusivas Para os jovens da nossa igreja Somente até o dia 30 de novembro Após essa data As inscrições serão abertas Para as outras igrejas também Por isso, não perca mais tempo Concure logo a Elaine Montalvon E garanta logo Logo a sua vaga E não se esqueça Dia 31 Nas 20 horas Aqui no Tente da Igreja Batista Tenha uma boa noite E até a próxima pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto